Coloquei para transmitir ao vivo, por favor. Você está ao vivo, você está ao vivo, você está ao vivo. Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estamos hoje começando aqui mais um Prosa Boa, ao vivo, nessa noite de domingo, Dia das Mães. Parabéns a todas as mães que estão nos acompanhando, nos assistindo ao vivo. Boa noite, Dorinha. Seja muito bem-vindo aqui no Prosa. Boa noite, Felipe. Bom, hoje vocês estão vendo que eu estou aqui de novo na mediação. Infelizmente, o André e o Léo não podem comparecer. Mas aí vamos seguindo. Daqui a pouco, a Selene deve vir com a gente também. Bom, antes de começar, comentar as páginas parceiras que estão transmitindo ao vivo no Facebook. E aproveitar também e fazer um convite a todas as páginas parceiras. Todas as páginas, se você tem uma página e quer também ajudar aqui na divulgação do Prosa, compartilhar, enfim. Entre em contato conosco, lá pelo Face, e vamos somar juntos. Enfim, as páginas que estão com a gente hoje, transmitindo ao vivo. A página agora é Ciro, agora é Ciro Ouro Preto, agora é Ciro Juiz de Fora, agora é Ciro Santos, agora é Ciro Presidente Prudente, Trabalhismo Digital, Cirão Antifascista, Tijolaço com o Léo Menezes, o Léo que fica aqui na banca com a gente, o Felipe Abranches, Felipe, né? Dei boa noite, um prazer em revê-lo. Estamos aí todo domingo, né? Bom, Redes da Massa, Ciro no Flow e Cansei de Ser Vidraça. E é isso, né? Repetindo, se você tem uma página no Face aí e quer nos ajudar, divulgando, enfim, fazer parte desse movimento, entra em contato conosco e vamos juntos aí somar e unir forças. Bom, Felipe, te passo as palavras. Manda ver, amigo. Vou só ligar meu microfone aqui. Boa noite a todos, boa noite Jean, Selena está entrando, André está em off. Prefeita, muito boa noite para você. Já falei antes, mas vou repetir agora ao vivo. Parabéns para você, hoje é o Dia das Mães. Parabéns para a Selene também, que vem entrar também, a mãe. E como eu disse, eu tenho uma ótima pergunta para você, que vai ligar justamente isso. O fato de ser mãe, ser mulher e ser uma política. Ser uma pessoa na frente do executivo. Como é que é isso, né? Mas primeiro se apresenta, dá um oi para o pessoal. Seja muito bem-vindo ao próximo voo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Está me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. e só um minuto, meu telefone deu uma... Uma ligeira travada. Deu uma travadinha aqui, é uma ligação. Pronto. Normal, agora? Faz parte, né, gente? Coisas da tecnologia. Então, muito obrigada pela oportunidade, um prazer muito grande participar desse canal aqui com vocês. Aliás, os inúmeros, né? Aproveito para cumprimentar a todo o público que nos acompanha. E dizer assim... Meu nome é Dóris, também conhecida como Dorinha. Sou prefeita aqui no município de Goiães, Minas Gerais. E é uma honra participar desse movimento Agora é Ciro em Minas Gerais. Você me perguntou do desafio, né? Do que é ser prefeito. Aproveito também para parabenizar a todas as mães, né? Nesse dia especial, que a gente... É a graça de ser mãe. Parabéns a todas as mães que nos acompanham. Então, o que é ser prefeita, né? O desafio de ser prefeita é um tanto diferente do desafio de ser mãe. Ser mãe é muito mais, assim, amor, né? Ser mãe é muito mais paixão, é muito mais... É bem diferente de ser política, ser prefeita, mas também ser prefeita não deixa de ser um pouquinho de ser mãe. Porque a mulher, no âmbito político, ela tem um olhar de cuidado, assim como as mães têm, né? Um olhar de cuidado para os seus filhos. A mulher tem um cuidado também especial com toda a população. Não diferente dos homens, né? Nós não podemos desconsiderar o trabalho dos homens no âmbito político. Mas é preciso a gente valorizar esse olhar, esse jeito acolhedor da mulher, que faz bem, né? Faz bem para a população, enfim. Eu estou prefeita aqui no município de Goiânia, já no meu segundo mandato. E com um desafio grande, mas a gente tem conquistado muitos avanços para a nossa cidade. é a primeira mulher prefeita no município que tem 146 anos e tem um orgulho muito grande de ter sido eleita pelo PDT-12, né? E agora, aí nesse movimento nosso com o nosso futuro presidente Ciro, se Deus quiser, isso me enche de esperança, sabe? Mas é isso. Um prazer muito grande estar aqui com você. O prazer é todo nosso, Dorinha. Novamente, parabéns aí pelo Dia das Mães. E, então, Filipe, quer começar? Colocar algum ponto? Quero, quero. Justamente isso, eu já vou começar... Estava esperando a Selene entrar para deixar a Selene falar primeiro, né? Como a gente sempre faz. Só que eu acho já aproveitar esse gancho muito interessante. A sociedade... Eu acho que ela vai falar, Filipe. Não, peraí, peraí. Só para... A brincadeirinha que eu acho... A sua cidade, prefeita, tem... Oi, pode falar. Não, não. Eu ia falar que ela fica até incomodada, eu acho, porque toda vez a gente fala, né? Para ela ser primeira, né? E ela achou que ela fica até marcada. Mas desculpa te interromper. É, acaba sendo. A sua cidade, prefeita, tem 35 mil habitantes. 80% de todas as cidades de Minas Gerais tem mais ou menos essa população. Você recebeu uma cidade com déficit financeiro, problemas administrativos, problemas da última gestão, e ainda assim você vem de uma criança, uma prefeitura, uma reeleição, em tempos, né? Pegar ali Pimentel e agora Zema, em tempos de crise do Estado, em déficit de repasse do governo estadual para os pequenos municípios principalmente. Ainda assim, ainda assim, você conseguiu diminuir o PTU, conseguiu a Wi-Fi nas praças, e no início desse ano você ainda teve um problema hídrico muito forte, porque o centro-norte de Minas tem essa questão da seca, né? Você ainda teve um problema hídrico, você teve que contratar caminhões-pipa. Como é que é ser mulher na política? Num momento de crise financeira e administrativa, e ainda assim fazer uma boa administração, porque se todas, se 80% das cidades são mais ou menos iguais, você consegue se destacar, mérito da sua gestão. Se você é reeleita, mérito da sua gestão. Então, assim, o que você faz de tão interessante que supera o fato do preconceito com uma mulher no cargo que você está, porque você sai do legislativo e vai para o executivo, você vai para a linha de frente? Então, assim, por mais que Minas seja um estado muito progressista, muito vanguarda de movimentos, etc., Minas ainda tem esse problema de mulheres na política. Então, você, além de ser um exemplo, você é um exemplo de sucesso. Obrigada pelas palavras de ser um exemplo de sucesso. de fato, a gente tem surpreendido muito a população, porque, como você disse, eu não acredito que é só Minas, não, é Brasil, né? O desafio da mulher no âmbito político, ele é histórico, né? É cultural aqui no Brasil. O que me impulsiona é a esperança de que a gente pode fazer. O governo Dorinha, ele representou a esperança para o município de Goiães, né? Nós somos um município aí, quando eu entrei, tinha 143 anos, e pautada na honestidade, no trabalho coletivo e no empenho de fazer a diferença, porque, imagina, a gente pegar uma prefeitura na situação que eu peguei, como você viu aí, você disse que deu uma analisada, né? Na minha vida, lógico que automaticamente você foi olhar a situação do município de Goiães, nós recebemos uma cidade com sérios problemas políticos, administrativos, e uma crise hídrica muito grande, não tínhamos recursos financeiros nem mesmo para pagar o funcionalismo, quando nós chegamos, e arregaçamos as mangas. O que eu falo é que ser mulher nesse âmbito é ter coragem, né? Foi preciso ter coragem, pautados na esperança que nós apresentamos a nossa política, que é o nosso projeto de cidade, pautados na esperança, e movidos por uma vontade muito grande de fazer a mudança, e então arregaçamos as mangas. Então, trabalho muito, muito trabalho, e eu trouxe a equipe para abraçar esse projeto. Eu digo assim, que quando você tem projeto e tem o objetivo de executá-lo, você não ficar no palanque eleitoral, você acaba atraindo as pessoas e conquistando o espaço. Nós pegamos aí a maior crise hídrica da história do município, abastecendo com o caminhão-pipa, com o mano de governo, nós fizemos uma alteração na gestão do SAAI, que Goiânia tem uma autarquia, trocamos a gestão e colocamos sob a responsabilidade do presidente do SAAI a resolução da questão da crise hídrica. Nós precisávamos construir uma barragem e com o mano dessa nova gestão nós entregamos para a população de Goiânia uma barragem pronta. Então, por pelo menos 10 anos, a crise hídrica de Goiânia está resolvida. Além disso, a gente trouxe a equipe da prefeitura para se envolver nesse projeto, porque o município tinha saído de uma crise política administrativa e um histórico de corrupção muito grande, e a gente precisava de alavancar e resolver esse problema. E a minha chegada na prefeitura de Goiânia foi por uma eleição extemporânea, porque houve a cassação do prefeito e nós entramos numa extemporânea em junho de 2018 com todos esses desafios a enfrentar. Sem recurso do caixa, uma crise hídrica, depois veio a pandemia e a gente conseguiu uma reeleição numa votação expressiva e histórica também no município. E o que representa a mulher nesse âmbito é a coragem. Eu falo que a nossa representatividade é também pela coragem, por esse jeito diferente que a mulher tem de trabalhar. A gente se envolve muito e vem conduzindo a cidade com a maior responsabilidade possível e temos tido um feedback muito bom de toda a população que tem acompanhado o nosso trabalho, né? E eu escuto quase todos os dias assim, Dorinha, o que nós vamos fazer? Você sair da prefeitura? Como que nós vamos... Tem algo que a gente possa fazer para você continuar? Então, assim, é realmente um desafio muito grande, mas a gente tem comprovado, né, que é possível quando você tem boa vontade e quando você está imbuído de fato de atingir aquele objetivo proposto. Sair do palanque eleitoral. É mão na massa, sabe? Quer fazer algum complemento, Felipe? Ah, claro. Eu gostaria de completar, sim, porque eu levantei, realmente eu levantei as contas da prefeitura, eu tenho uma estudada, inclusive é uma cidade linda, uma cidade muito bonita. A típica cidade mineira com muitos chão com paralelipípedo, ela está dentro de um vale, ela é bonita, vista de longe, ela tem muito verde. E eu também descobri que a sua cidade, Dorinha, tem uma população quilombola, tem uma área cultural muito interessante, festivais, e, mas, antes, eu quero deixar isso para depois, porque você falou, comentou, e eu tinha quase esquecido isso. Eu também fui nas redes sociais, tanto o seu, quanto no Facebook, da cidade, etc., e eu vi uma campanha muito grande em cima da vacinação. E poucas cidades em Minas Gerais fizeram uma campanha assim, tão massiva. E vocês vacinaram, você vacinou, você vacinou, tem várias fotos, você tomou na segunda, terceira dose. Então, assim, você deu um exemplo e lutou muito pela vacina. Mesmo, e assim, sendo uma cidade pequena, né, 35 mil habitantes, você está ali ao norte de contagem, então, como é que você disputou, né, né, você disputar a vacina com gente tão grande, ali próximo, pelo horizonte, ali logo um pouco abaixo, 200, pouco, 150, 200 quilômetros abaixo ali, descendo, né, para o centro, você esbarra em BH. Você está aí no meio de duas grandes rodovias, a 220, a 200, BR-259, se não me engano. Então, assim, você está num ponto em que você não é a preferência. E mesmo assim, vocês fizeram uma campanha massiva e os números de vocês com cobertura vacinal são incríveis para uma cidade do tamanho da de vocês. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, nós temos, eu tenho um orgulho muito grande de dizer da equipe que trabalha na Secretaria de Saúde. Nós temos uma Secretária de Saúde que, inclusive, é um ponto que eu acho importante também na administração, é você valorizar e contar com servidores que vão dar continuidade ao serviço, às políticas públicas. Então, o meu governo, ele é, nós temos cinco secretarias que são comandadas por mulheres, são administradas por mulheres. E a nossa Secretaria de Saúde é, ela está na responsabilidade de uma servidora efetiva, a nossa secretária é Rejane, é uma servidora efetiva do município, e que abraçou essa secretaria com tanto afinco, e temos uma equipe maravilhosa de profissionais excelentes que levam muito a sério o trabalho, além da competência e eficiência dessa equipe, eles são comprometidos, uma equipe muito comprometida. E, como eu digo, a mulher tem um olhar diferenciado e tem mesmo. Então, no que tange a pandemia, foi um trabalho de excelência que foi feito aqui em Goiães, e tem sido feito, né, a vacinação não terminou ainda, a ponto da nossa equipe ser convidada para ir compartilhar a experiência exitosa nossa nesse período de pandemia. O que que nós fizemos? Nós nos pautamos desde o início da pandemia pela ciência. O que eu disse para os goianenses, porque eu acho que todos os prefeitos viveram um momento de muita pressão, eu falo que foi até opressão, porque, por um lado, tinha a questão da vacinação, das medidas, né, para conter o vírus, enfim, e de outro lado tinha a questão dos comerciantes, que não queriam, não podiam ficar com seus comércios fechados. E eu trouxe essa população toda para conversar, nós formamos um comitê aqui com a participação de várias instituições, inclusive com um diálogo muito bom com o Ministério Público, o Hospital Regional e a nossa equipe de saúde, a Polícia Militar, a época. Nós formamos um comitê e desde o início eu defini que as nossas ações seriam pautadas na ciência, porque era uma crise sanitária e não uma crise econômica. A gente sabia que o financeiro, a crise financeira viria em consequência, mas o financeiro você trabalha e recupera, a vida a gente só tem uma. Então eu dizia isso para as pessoas e fui firme, não foi fácil, né, não foi fácil porque eu ouvia assim muito, mas a caneta está com você, você não pode deixar, o comércio fechado também vai matar gente de fome, falta de recurso, falta de movimento na cidade, a depressão que chega, eu concordo com isso tudo, eu dizia para eles, eu concordo com isso tudo, mas a vida é uma só. A crise financeira nós vamos recuperar depois, vamos pautar aqui a vida de cada pessoa em porta. E nós fizemos um trabalho assim com muita firmeza e Goiânia foi chamado até para compartilhar essa experiência. Foi firmeza, foi coragem, indeterminação e não ceder às pressões. Nossa população está vacinada aí, mais 90 e tantos por cento da população vacinada e graças a esse trabalho da nossa equipe que faz uma campanha educativa o tempo inteiro e nós temos desde o início da pandemia, desde o início quando começou a vacinação, aí você perguntou assim, como que você fez, você estava disputando, não tinha como você disputar a vacina com ninguém. O que nós fizemos foi aplicar com eficiência cada dose que chegou, alimentar o sistema como era necessário alimentar e ter responsabilidade. vários prefeitos tiveram dificuldades porque quando chegou, chegou aquele pouquinho de doses para cada cidade, chegaram aí, digamos, 100 doses, nem toda a prefeitura lembrou que quando chegou 100 doses apenas, ele tinha que guardar o mesmo número, ele tinha que guardar o mesmo número para a segunda dose. Então, teve gente que fez uma confusão e não reservou a segunda dose e foi aplicando e se perdeu no meio dessas vacinas que vinham. A população que precisava receber a segunda dose às vezes atrasou e isso complicou o processo justamente pela, eu digo assim, pela ansiedade em aplicar mais e mais, não seguiu direitinho o cronograma, as orientações. E aqui nós seguimos rigorosamente, não tivemos perda de vacinas e a população contribuiu muito porque nós fizemos uma campanha maciça chamando a população para importância. A população abraçou o processo e, né, realmente Goiães é exemplo aí de cidade que conduziu muito bem a pandemia e vem conduzindo o processo de vacinação de uma forma assim, de uma forma muito eficaz, né, mas isso tudo é pelo envolvimento da equipe. Boa noite, gente, entrei aqui meio de penetra, ao que parece, boa noite, boa noite, pessoal que está nos ouvindo, vocês me perdoem se está sem a webcam, sou essa pessoa, esse branquinho aí na tela que está falando com vocês. parece que a Celina é nossa colega, ela não vai conseguir comparecer, teve um impedimento, mas eu queria aproveitar a oportunidade também para fazer algumas perguntas à Dorinha, né, à Dóris, porque ter um membro do executivo, ter alguém do executivo aqui, uma prefeita, é uma oportunidade singular para a gente e nós vermos pelos comentários aqui também, a amplitude do trabalho da Dorinha, e já entro na minha pergunta, primeiro eu peço desculpas, primeiro pela webcam fechada, comentei com o pessoal no início aqui, eu não estou 100% de saúde, estou com uma tosse meio chata, então eu não estou tão apresentável hoje como eu estaria nos outros programas, vocês me perdoem quanto a isso, mas enfim, indo à pergunta, Dorinha, Minas Gerais está com uma situação, principalmente do ponto de vista financeiro, bastante doída, bastante sofrida, o nosso estado em termos de terra arrasada está em uma situação bem chata, bem chata mesmo, e levando em consideração o que a gente conhece de Minas, é um estado um pouco mais conservador e acaba que isso é de abrangência, de abrangência no estado, na maior parte do estado. A minha pergunta seria como é que foi o susto de primeiro ver o que esse desafio representa e como é que é esse trabalho, esse movimento de domar ansiedade, de entender a situação e fazer um planejamento estratégico em relação a isso. Eu até peço desculpas se por acaso eu invadi a pergunta do Felipe ou do Jean, vocês me perdoem, tá, gente? Mas como eu tinha entrado meio que de penetra aqui, eu fiz a pergunta e vocês me perdoem a mesma vez. Então, boa noite, obrigada pela pergunta. pergunta, você quer saber sobre o ponto de vista geral ou o susto em relação à pandemia? Você está falando sobre o ponto de vista financeiro mesmo, num todo, né? A dificuldade financeira dos municípios. Eu acredito que nas perspectivas que você puder nos responder, dentro dessa pluralidade que você está colocando, eu sei que pode ser um pouco extenso, mas seria muito precioso para a gente ouvir, porque é uma realidade, desculpa, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, né? Porque nós sabemos que os grupos progressistas no Estado estão se organizando, virão forte agora em 2022, mas nós vamos pegar um terreno bastante truculento para ser enfrentado tanto a nível legislativo, tanto a nível executivo. Eu já tive a oportunidade de participar, de trabalhar no Executivo de Lavras em anos passados e eu sei o que era ano passado já está no Executivo, então eu fico imaginando o que é hoje com esse terreno que a gente está também, pegar o Executivo e ter que ao mesmo tempo lidar com as expressões do Legislativo, mas a amplitude que você puder nos dar sobre isso vai ser muito bem-vinda. Sim, então, quando eu cheguei na Prefeitura de Goiás em junho de 2018, primeiro, eu estava no Legislativo, eu estava no meio do segundo mandato Legislativo e foi uma eleição extemporânea, a gente, assim, realmente, eu não passava pela minha cabeça ser candidata a prefeita do município. E aí, houve uma pesquisa na cidade e o meu nome apareceu como provável de ser eleita. e Goiás nunca teve uma prefeita, a cidade estava com 143 anos e até então só administrada por homens. E eu não pensava mesmo em participar, mas o grupo me mostrou que era o meu nome e que eu precisava contribuir e eu meio que fui encurralada, mas eu falei assim, quem está na chuva precisa molhar, se for para ajudar o meu município, eu vou enfrentar o desafio. Aí fomos, tivemos uma votação expressiva e fui para a prefeitura. A gente já sabia, uma cidade que tem um prefeito caçado, você imagina, é porque a coisa não anda bem. Só que eu sabia que não estava bem, embora eu fosse vereadora, mas eu era vereadora de oposição e, assim, as informações que eu tinha não eram todas que eu precisava. Eu sabia que estava ruim, mas nem tanto. Quando eu cheguei, uma folha com mais de 60% do que a lei permite, não, a lei permite até 43%, ela estava 67%, era a folha do município, o percentual da folha, e ela estava em torno de 4 milhões de reais e eu não tinha 600 mil no caixa, não tinha. Então, a dificuldade financeira já começava por aí. Vários fornecedores cobrando do município, nós tínhamos e tem ainda a realidade de pessoas que chegam lá na prefeitura querendo receber notinha de serviço que foi prestado de forma verbal, contratos de forma verbal, enfim, uma série de problemas. Mas o mais grave que eu encontrei foi essa questão de não ter o recurso nem para pagar o servidor. Aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, e agora? E agora, né? Imagina a primeira mulher numa prefeitura e sem recurso para pagar nem o funcionalismo. aí o que que nós fizemos? Nós enxugamos a máquina, muita, dispensamos inúmeros cargos comissionados que estavam, que tinham, a prefeitura era o cabido de empregos, trouxemos vários servidores efetivos para compor a equipe, para compor os cargos de secretários e enxugamos o máximo que pudemos e chamei a turma e mostrei para eles, olha, gente, não tem recurso para pagar, não tem recurso suficiente para pagar, mas se vocês me ajudarem, nós vamos pagar todo mundo. Com números, com documentação, a turma compreendeu e abraçou a causa e nós fomos pagando aos pouquinhos. No começo, os servidores ficaram sem receber, nós começamos fazendo pagamento parcelado em até três vezes, os professores ficaram 60 dias sem receber pagamento, porque não tinha, literalmente, um recurso financeiro, nós tivemos aquela questão do Fundeb, que o Estado ainda estava devendo, e eu chamei os professores porque eu sou professora por formação, trabalhei em uma escola, e além de balconista de farmácia. E eu mostrei para eles, falei assim, olha, eles ameaçaram greve com razão, né, legítimo, imagina, 60 dias sem receber pagamento, eu conversei com os professores e mostrei para eles, vocês pensam, olha, vocês imaginam que uma mulher professora da categoria de vocês deixaria de fazer o pagamento de salário simplesmente porque não quer pagar? A situação é essa, é essa e essa, mostrei, e os professores acreditaram, abraçaram a causa, viram que a gente estava falando sério, queria fazer um trabalho diferenciado, abraçaram a causa, tanto é que até hoje eu nunca vou esquecer, né, esse abraço que a gente teve, e com pouco tempo a gente conseguiu, cortando mesmo os gás, cortando na carne, como dizem, né, a gente conseguiu equilibrar as pontas os fornecedores começaram a querer fornecer para a prefeitura e aos poucos a gente foi equilibrando e hoje a prefeitura de Goiás, ela está com salários, hoje não, já desde o primeiro ano de mandato, né, terminou o primeiro ano a gente já estava com tudo em dia, nós conseguimos inclusive adiantar 13º salário e regularmente os servidores recebem até o quinto dia útil, coisa que não acontecia antes, que eles não sabiam a data do pagamento, às vezes era no vigésimo dia, às vezes era no 14º, às vezes era no 17º, enfim, hoje não, nós equilibramos as pontas, mas o que que eu falo? É responsabilidade com a coisa pública, é trabalho contínuo, eu sou, normalmente eu sou a última saída da prefeitura todos os dias, eu até costumo dizer que eu ouço muito assim, lugar de prefeito é lá em Brasília, lugar de prefeito é viajando buscando recurso, eu concordo que o prefeito tem que viajar, buscar recurso, mas o lugar dele mesmo é dentro da prefeitura, dentro da cidade, é vivendo a realidade, colocando a mão na massa, sabendo o que que está acontecendo dentro de cada secretaria, acompanhando o movimento do seu município, vivendo junto com a população, os anseios dela, escutando o povo, esse é o lugar do prefeito, eu penso assim, esse é o meu lugar, ali eu trabalho todos os dias como se uma servidora fosse, sabe, uma servidora de carreira ali dentro da prefeitura, que tem que cumprir horário, aliás, eu passo muito do meu horário, e é com muito trabalho que a gente tem vivido isso, e o que eu digo assim, do financeiro, quando a prefeitura se organiza e apresenta projetos, embora o nosso bolo, nós sabemos que a fatia do bolo para os municípios seja, assim, muito injusta, né, nós temos que trabalhar para que isso melhore para os municípios, o recurso fica muito lá na União, mas se a gente tiver responsabilidade e levar a sério, tiver projetos, a gente consegue pelo menos trabalhar no básico, porque vocês veem que a gente tem vivido um desmantelamento das políticas públicas, os recursos muito escassos, mas aquilo que é de direito do município, dentro dessa legislação, injusta que a gente ainda tem, se a gente trabalhar com responsabilidade, a gente consegue. Eu falo que o segredo, o segredo é responsabilidade e ter uma equipe que envolve, uma equipe que quer te ajudar a desenvolver esse projeto. Não diferente dos municípios, né, do Brasil e de Minas Gerais, a dificuldade financeira que Goiânia vive ela tem sido possível de ser administrada por causa dessa seriedade que a gente vem tratando a coisa pública. A gente trabalha pelo coletivo. Como que foi que a gente conseguiu superar isso? Vou dar para vocês um exemplo. Quando nós chegamos na prefeitura, nenhum processo de licitação que tinha lá foi possível de ser continuado. Nós tivemos que fazer todos, todos, novamente. E desde quando nós entramos, eu chamei a turma e falei com eles assim, olha, aqui nós estamos trabalhando para o coletivo, nós vamos trabalhar muito, é muito trabalho, o salário da prefeitura é pequeno, o trabalho é muito, mas todos vocês vão trabalhar com leveza nas costas. que leveza é essa que eu me refiro? Na minha gestão, nunca pedi e não vou pedir a ninguém, nenhum servidor de nenhuma secretaria para dar jeitinho, para beneficiar A ou B, para direcionar de licitação para A ou B, não existe no nosso governo conversa de bastidor para que uma licitação seja direcionada para A ou B, não existe troca de favores, não existe, é lisura, é transparência no processo e assim a gente tem conduzido. Quando nós chegamos não tinha fornecedor que queria dar nem cotação para a prefeitura, a prefeitura estava num descrédito total. Hoje o pessoal briga, o pessoal quer vender para a prefeitura de Goiás, porque nós não estamos presos na gaveta de ninguém. Então, o desafio é trabalhar, o desafio é levar a sério. Prefeito, desculpa te cortar, mas eu queria muito, desculpa André, estou atrapalhando a sua tréplica, mas eu queria muito alertar quem está nos assistindo justamente o que o Ciro fala sobre o novo pacto federativo. O prefeito se acertou muito quando você falou que a repartição pública dos impostos que voltam para os munifícios é desse tamanho. Isso mesmo. para ser mais exato é 14% de toda arrecadação de impostos do Brasil inteiro, tudo fica com a União e só 14% volta para os municípios. Mas as pessoas não moram em Brasília, as pessoas moram em Juiz de Fora, em Ouro Preto, em Goiães. Então, onde as pessoas moram que era para o serviço vir, para a grana vir, para poder dar assistência para essas pessoas, infraestrutura, esgoto, moradia, emprego, etc., não vem. Então, é muito honesto o que você está falando de ser transparente aqui, falando, cortei na carne sim, atrasei pagamento sim, cortei fornecedor sim, porque isso não agrada ninguém. Ninguém fala isso em ano eleitoral. Todo mundo quer ser o Boa Praça, vem que eu vou fazer emprego, vou contratar, vou fazer licitação. isso não existe, gente, quem estiver assistindo, isso não existe. Não existe. Tem conta para pagar e os pequenos municípios, mais de 75%, 80% da população é pensionista ou servidor público ou aposentado. Essas reformas que os governos neoliberais, Temer, Bolsonaro, etc., passaram, ferraram a aposentadoria da galera, ferraram os pequenos servidores. E é desses salários, dessas aposentadorias que vivem os pequenos, que vivem os pequenos municípios. Quando cortaram isso e sacanearam a previdência do pobre, eles sacanearam as contas do pequeno prefeito e tudo isso estoura como tem estourado no lombo do pequeno prefeito, dos vários pequenos prefeitos. Então, ter essa gestão, ter essa ética que você está mostrando aqui agora é impressionante, prefeita. É impressionante. É de uma honestidade que a gente não vê por aí. André, pode fazer sua treta. Se a Dorinha quiser completar a fala do Filipe, depois eu entro. Mas eu realmente quero fazer uma tréplica. Quer comentar primeiro, Dorinha? O que eu queria dizer é que realmente é cultural, né? O brasileiro, ele agradece um pouco. A gente precisa de lutar muito para que a gente receba uma fatia melhor do bolo. você vê, eu disse, né? Com o pouco que vem, a gente acaba fazendo o básico. Mas nós não precisamos só do básico, né? Como o André disse, a vida acontece aqui em Goiânia, e em cada município brasileiro. É aqui na pequena cidade, é aqui na ponta que a gente sente na pele as nossas maiores necessidades. Então, nós não podemos contentar com o básico do básico, né? Estamos aí com as pontas equilibradas, mas equilibradas dentro do básico. Nós precisamos de avançar muito. Por exemplo, tem questões aí para os municípios resolverem, que é a questão do saneamento, que é a questão dos lixos, né? Que os municípios têm prazo para cumprir com a questão dos licenciar e organizar os lixos, os famosos lixões, e não tem recursos suficientes. Veio aí agora, né? A questão da imposição dos 33% para os professores, justo, merecedor, como eu gostaria de dar 50% de aumento para os nossos professores, mas não tem recurso. Então, muitas vezes, o governo federal, ele dita uma norma, ele dita uma despesa para o município sem apontar a receita. Nós precisamos de lutar para que imposições dessa forma não nos sejam colocadas, jogadas a toque de caixa, garganta abaixo, sem nos dar respaldo para cumprir com essas legislações que surgem aí, especialmente em ano eleitoral, como aconteceu agora no governo federal, em ano eleitoral, e os municípios ficam a ver navios ou aí de pires nas mãos, já vivem de pires nas mãos, pedindo as migalhas para fazer o básico, e de repente nos vem uma surpresa dessa, né? Então, desafiador demais, mas nós precisamos, como eu disse no começo, é de deixar de nos contentar com as misérias, com as migalhas, com o mínimo do mínimo, nós precisamos de lutar e avançar, é preciso ter o pacto federativo, nós precisamos de lutar para isso, para que a fatia do bolo, ela chegue nos municípios num patamar de igualdade, e que dê condição aos prefeitos de atender a população da forma como a população precisa e merece. Bom, agora eu vou fazer a minha tréplica aqui, novamente vocês me desculpem, eu não estava aparecendo na tela, mas enquanto eu estou ouvindo vocês, eu estou comendo pastilha aqui para a garganta, estou tomando água, estou para conseguir estar aqui para aproveitar essa oportunidade de conversar com a Dorinha, com o Felipe, com o Jean, também aproveito para saudar aqui homens, mulheres, principalmente as mulheres e as mães que estão acompanhando a gente nesse momento pelo Facebook. Lembrando que a gente está sendo transmitido também pela rádio Turma Boa, e depois esse vídeo vai estar contido também no YouTube do Agora é Ciro Nacional. Mas para quem viu o programa desde o início, Dorinha estava com a gente, Felipe e Jean também estavam com a gente, nós começamos com uma vinheta, Dorinha, e nessa vinheta tem a nossa liderança ali, Ciro Ferreira Gomes, segurando um livrinho que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E escutando você, baseado nas respostas que você está dando para mim, para o Felipe, para o Jean, não tem como eu me lembrar daquele livro e não ver você dentro daquele livro. Gente, o que Dorinha colocou em relação ao possível primeiro ano de prefeituras que acolham, adotem o Projeto Nacional de Desenvolvimento é rigoroso, mas o que ela está descrevendo para a gente é maravilhoso. A solução, embora demore um tempo, como ela bem colocou, ela vem. E depois disso, a cidade se transforma. Esse é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Dorinha está sendo aqui para a gente um exemplo vivo, vivo, do que o Ciro Gomes tem dito para a gente dia e noite, ela que acolhe as propostas do Ciro e do projeto que ele representa na sua administração. E, para mim, é mais bonito ainda, mais representativo ainda sendo considerando que é uma mulher que está fazendo isso, gente. Isso é muito bonito. E o nosso país precisa disso. Lideranças femininas, mulheres, mães tomando esse lugar, mostrando as possibilidades do Brasil de desenvolver, de fazer o que nós temos escutado o Ciro falar para a gente em termos de Brasil, que é o que Dorinha tem conseguido alcançar em Goiães. Então, eu vejo isso muito a Dorinha sendo a exemplificação. O Ciro agora teve agora pouco na Band, no Canal Livre, respondendo a vários economistas. E, às vezes, a gente se pergunta, né, Dorinha? Gente, que economiquês que é esse? Que coisa sem cabeça que é esse que ele está falando? Isso não atinge o povo. Mas, quando a gente vai escutar a Dorinha, a gente começa a entender como é que esse economiquês atinge o povo. E como é que, primeiro, para manter o município com uma qualidade de vida social, humana e também econômica, sim, tem um processo para isso, mas depois existe a prosperidade para isso, né? Então, começa pelo plano econômico, aonde, vamos botar aí, 95% ou 92% dos municípios de Minas Gerais não têm uma gestão inteligente, que é a gestão que a Dorinha está fazendo em Goiânia junto com o povo de Goiânia. Então, para mim, é muito representativo escutar o que você está falando, Dorinha, porque está mostrando para todo mundo que está acompanhando o PROSA nesse momento que é mais do que possível realizar o que a gente tem debatido aqui há quase 20 programas. A gente está no programa número 18. É muito mais do que possível realizar isso. É algo de concreto, é algo que está ao nosso alcance, sabe? Então, eu queria agradecer muito por esse registro seu, sabe? Eu que agradeço e eu fico, às vezes, pensando, sabe, eu fico sonhando. Imagina Ciro Gomes, presidente do Brasil, e as prefeituras se organizando de forma planejada, como é a proposta dele, porque quando você tem planejamento, o Ciro tem um programa de governo, ele tem um plano de governo para ser apresentado para a nação, né? Que já está nos apresentando esse plano, quem quiser ler o livro está aí à disposição, né? De todos. Então, eu fico imaginando, meu Deus, imagina, cada município recebendo, participando de um momento novo na economia do Brasil, liderada por Ciro Gomes, com esse plano que ele está nos apresentando, a execução desse projeto dele, significa esperança para os pequenos municípios. Eu fico aqui em Goiânia sonhando, meu Deus, podia tanto dar certo, vai dar certo, né, gente? A gente tem que pensar que vai dar certo um plano de governo pautado primeiro na economia, né? O economista de qualidade que ele é e com essa inteligência que ele tem, com essa proposta corajosa que ele apresenta para a gente, e aí eu fico lembrando dele aqui em Goiânia agora, recentemente, nós tivemos a coragem de fazer a alteração no modelo de cobrança de tarifa de água, né? Nós resolvemos aí o problema da crise hídrica e tivemos uma alteração no modelo, nós mudamos a forma de fazer a cobrança na água em Goiânia. Primeiro, pensar na política pública para quem nós, de fato, nós, de fato, precisamos aplicar essas políticas públicas. Além disso, pensar na responsabilidade que nós precisamos ter com o planeta e especialmente com esse recurso que é tão precioso para todos nós e que vem correndo risco que é a água, né? E depois fazer justiça na aplicação da tarifa. Aí nós mudamos o modelo de tarifa aqui em Goiânia agora, quem consome muito, paga muito, e quem consome menos, paga bem menos. as pessoas que têm economia no consumo da água, elas estão tendo um desconto, né? Com esse novo modelo de tarifa, elas estão pagando menos do que elas já estavam pagando antes. Em contrapartida, quem gasta muita água teve um aumento considerável. É um modelo que gera um certo impacto, né? Principalmente na vida daquelas pessoas que estão acostumadas a gastar muito, mas foi uma atitude que a gestão do SAI e Goiânia aqui teve que me encheu de orgulho, porque foi uma atitude de coragem, né? A coragem de dizer para aqueles que cobram, que gastam muito, que desperdiçam a água que você tem a opção de gastar pouco. Você tem a opção de pagar barato. Gaste com consciência. Se você está desperdiçando, então você vai pagar muito. Mas isso é o quê? É a rebeldia. É a rebeldia que o Ciro tem, mas a rebeldia da esperança. A esperança de que com políticas públicas justas, com a gente aplicando a justiça nos projetos da gente, a gente vai atender de forma igualitária a nossa população, tratando os diferentes como diferentes. Você entendeu em que sentido eu quis dizer? Se você se diferencia usufruindo de um recurso que é de todos, de forma inconsciente, o seu tratamento ele é diferente. Ele vai ser diferente. O pagamento da sua tarifa é diferente. A exemplo do que o Ciro Gomes está propondo para o Brasil, as grandes fortunas elas precisam ser taxadas. E é preciso ter coragem, né? Sim. E você está trazendo muitas coisas, muita informação e até uma bom, né? O pessoal que está acompanhando aqui o Proza que esse que é um programa que visa isso, né? Politizar as pessoas, trazer conhecimento, trazer esse diálogo e você trouxe aí muita coisa desse bastidor, né? Da prefeitura, o poder executivo, como é que faz para administrar, gerenciar todos esses gastos, né? Como você mesmo disse, teve, né? Até me surpreendeu, até pegando um pouco a fala do Felipe e do André, né? Que você não teve apenas essa crise, né? Da pandemia que afetou, né? Todos os municípios, emprego, arrecadação, contributos, enfim, né? Foram dois anos aí com grande dificuldade e a gente tem que ressaltar também a responsabilidade do Bolsonaro nisso, né? No atraso com a vacina, enfim, os prefeitos e governadores, né? De forma geral, tiveram aí uma conduta exemplar e contrária, né? Ao... Deveria ser o líder da nação, né? Então, além dessa dificuldade, né? Da pandemia e de outras, porque tem sempre esse problema, né? Da gestão pública e da prefeitura que está sempre ali, né? Com as pessoas, o problema da cidade, que tem muito gasto, tem muitos planos, muitos desejos, mas a arrecadação é limitada, né? Muita gente faz até algum comentário, né? É trazendo para exemplificar, né? Com as pessoas, que é como se fosse uma gerência da própria casa, né? Você tem os custos, você tem que, né? Enfim, e o PROSA é bom nisso, né? A gente está trazendo você justamente para apresentar essas questões. E uma coisa muito importante também que eu não posso deixar de mencionar é essa questão que você falou, né? Que há de ter um projeto, há de ter um plano, né? De desenvolvimento, né? Não só nacional, né? Municipal, estadual, enfim, a gente tem que trilhar um objetivo, né? Na faculdade, em qualquer coisa que a gente vai fazer, em qualquer projeto, a gente estrutura, né? Vai buscar informações para a gente se planejar, né? E a gente vê muita prefeitura fazendo, né? Aquela política do tapa-buraco, né? Tira daqui, mas coloca ali, mas cria outro problema, vira aquela peneira e não resolve. E você teve medidas impopulares, né? A questão da licitação que você disse, a questão dos contratos, né? Da folha de pagamento que a prefeitura era um cabide de emprego, essa eu acho que é a mais difícil decisão, né? Que você está colocando pessoas, né? Enfim, ainda mais nessa crise, mas há de ter, né? uma administração responsável, né? E até o Ciro também tem essa prática, né? Ele comentou que, né? A prefeitura dele, você até seguiu um pouco esse exemplo. Mas você colocou até muitas questões, né? A questão da mulher também com essa, o Brasil, infelizmente, até pegando a fala, né? Do André, né? As mulheres não estão na política, né? E você justamente traz esse exemplo. No outro programa que a gente teve, a gente recebeu a Cláudia Guerra, vereadora também, né? Ela já está no mês lativo e hoje a gente está recebendo aqui você. Enfim, essa data também especial, né? Dia das Mães tem toda uma simbologia, né? Então, parabenizá-la a você por ter essas medidas impopulares, mas visando, né? Um projeto, enfim, e está refletindo, né? Você falou que resolveu a crise da água, a crise das licitações, né? Folha de pagamento que eu já citei. Enfim, está sendo muito engrandecedor. E aproveitar também, pessoal, desculpa, estou olhando muita coisa aqui, todo mundo que está participando, enviando os comentários, né, Dorinha? Parabéns aí, está vendo muito apoio também. Obrigada. Já deu uma travadinha, já se deu uma travada. Volta um pouquinho, Jean, que você deu uma travada. Não, eu acho que ele parou de falar, só travou. Acho que o áudio dele está funcionando ainda. Deixa eu ver, um, dois, testando. Aí, está com a gente ainda. Desculpa, pessoal, a internet aqui, às vezes, está falhando. mas, olha, eu acho que eu já até falei muito, mas, com relação a esse, a gestão pública, né, como que você conseguiu fazer essa, essa questão, né, travou. Travou. Oi. Alô? Eu, Jean, Caio. É, deixa eu colocar ele aqui de novo, peraí. Aí, Jean, está com a gente? Alô? Oi. Jean? Eu acho que ele não está escutando a gente. Está escutando a gente? Estou, estou. Acho que eu devo ter um probleminha aqui no sinal. Pode contar essa pergunta aí? Isso. Eu ouvi. Como que eu consegui fazer essa gestão? Não é isso? Isso. Isso, isso. Basicamente, seria isso. Com todas essas dificuldades, né, que você colocou no seu mandato, que a gente tem essa diferença, né, de, se você saiu de uma gestão, problemática, e agora você está vindo, né, igual você falou, só foi a primeira sua experiência na prefeitura, correto? Você já tinha sido vereadora e foi prefeita. Sim. Então, pode falar, desculpa. Foi. Então, além da crise da água, né, que a gente conseguiu resolver, na pandemia, nós construímos um plano de contingência, apresentamos para o Estado, e conseguimos os leitos de UTI para Goiânia, Goiânia, os leitos de UTI não vieram, eles vieram para o COVID, mas eles hoje são nossos, né, nós somos aqui, sede de uma micro região, e a gente nunca teve leito de UTI. Então, além da crise hídrica, nós conquistamos esses leitos de UTI para Goiânia, nós trouxemos agora, né, inauguramos no começo da semana, no final da semana passada, dia 29, nós inauguramos a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui em Goiânia, nós estamos com, vamos entregar no começo de junho, uma sede, né, a implantação do Corpo de Bombeiros, onde o Comando do Bombeiros me falou que vai ser uma das melhores do Estado de Minas Gerais, com recurso próprio, estamos aí com foco na infraestrutura do município também, resolvendo problemas antigos, gargalos antigos, né, porque a cidade, ela é muito antiga, e ela não foi projetada para o grande fluxo de veículos que nós temos hoje. E, além disso, o município não tem ainda um plano diretor, nós estamos caminhando para entregar esse plano diretor, se Deus quiser, pronto, mas por causa desses gargalos, né, muitas ruas foram liberadas, muitos bairros foram liberados sem a devida pavimentação, problema de drenagem, e a gente tem conseguido avançar muito nisso. Claro que ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente tem trabalhado também muito com a infraestrutura. e realmente a gente equilibrou as contas e temos recebido feedbacks muito bons da população. Aí você me perguntou, como que você conseguiu fazer essa gestão? Dentro do planejamento, a gente procurando executar, né, as prioridades, e uma coisa que eu acho fundamental na gestão é o intercâmbio entre as secretarias, a equipe trabalhar de forma unida e na responsabilidade de priorizar, independente se a ação é da secretaria A ou B, mas nós vamos priorizar, então todos os secretários se envolvem para aquela prioridade que a gente definiu. Nós estamos trabalhando com planejamento. Vamos focar na saúde agora? Nossa campanha foi Dorinha da Farmácia, eu queria ser um remédio para a saúde em Goiás, a saúde em Goiás estava agonizando, e nós focamos toda a prefeitura. Dentro da nossa gestão, não há competição entre secretarias, na nossa gestão tem união. Nós não competimos, uma secretaria não compete com a outra, nós somos uma administração. Eu acho que isso é um ponto fundamental para que a gente consiga atingir os objetivos. E o Brasil precisa disso, né, gente? Cada estado, cada município precisa disso. É aquilo que a gente falou lá no início, a vida acontece aqui no município. E eu penso assim, que se cada município tentar ser o melhor possível, rapidinho a gente está com o estado todo bom, rapidinho a gente está com o Brasil todo bom. Entende? Porque se a vida acontece aqui, é aqui que as coisas têm que acontecer. Não adianta a gente ficar esperando lá de cima, não. Nós aqui embaixo precisamos dar exemplo. Nós aqui embaixo precisamos de perseguir o acerto, tentar ser um modelo de excelência o máximo possível para que isso possa disseminar estado afora e Brasil afora. Se a gente ficar esperando lá de cima, não vai acontecer. Não vai acontecer. Especialmente no momento que a gente vive, né? Especialmente no momento que a gente vive. Como você falou, né, em relação à pandemia, por exemplo. Foi muito desafiador para os prefeitos, a gente falando com a população que precisávamos usar máscara, que precisava vacinar quando chegaram as vacinas, e a liderança maior do país lá falando que não precisava de vacina. Olha que desafio que foi para os prefeitos. Então, quando se tem uma consciência, um planejamento e leva a coisa a sério, é possível fazer. Então, se a gente não tem o exemplo lá de cima ainda, que a gente seja aqui embaixo, que a gente procure ser aqui embaixo, aqui na ponta, nos municípios, que a gente procure ser esse exemplo. Então, é assim. E a mulher, né, você falou, a mulher enfrentar o desafio. Para a mulher, é mais desafiador ainda. Justamente porque, pelo descrédito que a mulher tem nesses espaços. Então, nós mulheres, a gente tem que estar provando o tempo inteiro para as pessoas que a gente consegue, que a gente é capaz, que conosco também dá certo. Eu acho que, por isso, a gente se envolve mais. É assim que a gente tem trabalhado aqui em Goiânia. E tem um batalhão de mulher me ajudando. Nossa. Muito. Perfeito. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Felipe. Primeiramente, me desculpar aqui, por causa que travou aqui o sinal de internet, o computador deu uma travada também. Eu não sei o que conseguiu me ouvir. E o raciocínio meu, acabei me perdendo um pouco. Mas, com relação a essa questão da mulher, só para fechar aqui o raciocínio, não sei se eu consegui expor, se a minha voz chegou aí até você, se foi cortada, enfim. Mas é justamente isso, de trazer as mulheres para a política. A gente tem agora essa espécie de falda de barreira, que tem que ter um número, enfim, de mulheres partidárias para concorrer à eleição. e há um certo desinteresse. Muitas vão lá, se colocam como candidata apenas para cumprir essa cláusula, e não porque tem interesse realmente de estar ativamente na política. Então, o fato de você aqui, eu citei o exemplo também da Cláudia Guerra, que teve aqui conosco. Não vou lembrar agora o número do próximo. Cláudia, por favor. Mas é sempre bom, é sempre bom a gente dar esse espaço. E vocês também, agradecer imensamente a sua presença aqui por estar nesse despoio de falar com a gente agora, nesse domingo à noite, enfim. Mas você, com certeza, representa muito bem as mulheres, enfim. E é uma forma de ser um convite, a sua presença é um convite para elas saberem que há sim o espaço a alcançar, ele é alcançável. A gente vive uma sociedade machista, mas as mulheres chegam lá. E a gente teve uma presidente mulher, né? Infelizmente, não foi tão bom o governo, mas, pelo menos em questão do simbolismo, a gente teve isso. Mas, enfim, desculpa, pode continuar, Felipe. Novamente, pessoal, antes, desculpa aí os problemas técnicos que eu tive aqui essa noite. Parece que deu tudo errado. Mas, enfim, Felipe, vai lá. Obrigado. Eu vou aproveitar com o que a prefeitura está falando, que ela citou a UENG, né? A Universidade do Estado de Minas Gerais, que, pelo que eu entendi, abriu uma extensão do braço dela. Isso. Você falou, prefeito, uma coisa que eu não estava no meu roteiro, que eu estou cheio de papel aqui, porque eu faço minhas anotações, eu vou estudar, eu sou professor de história, tenho minha pós-graduação em gestão pública, faço administração, etc. faço meu estudo, e tenho papel para tudo quanto é lado aqui. E uma coisa que eu não tinha metido até então é essa frase que você usou. Olha, a gente faz o básico, muito bem feito, isso já resolve 50% do caminho. Só que um povo não merece o básico. Ele merece muito mais, a gente merece avançar. Minas merece muito mais. Uma das minhas anotações diz o seguinte, Minas Gerais teve uma arrecadação de 14% a mais do que no ano anterior, e isso ano passado, ano de pandemia. Quer dizer, a arrecadação do Estado foi maior, mas o repasse para as pequenas prefeituras, nada. Minas Gerais tem a Fundação Ezequiel Dias, que é o nosso Butantan, que tem 18 bilhões em caixa e não produziu uma única dose de vacina para distribuir para as prefeituras. Então, assim, fora que o governador fechou 87 mil vagas de colégio de tempo integral em escolas rurais, que eram quase sempre o único lugar que crianças pobres tinham para comer. Então, assim, cortou comida de criança, mas está cantando de galo, falando que teve aumento de arrecadação. Esse é o governador de Minas. Então, assim, dando esse panorama geral, eu concordo pliamente com você. Minas merece muito mais, porque investir em gente não é gasto, investimento. E agora, voltando ao ponto da universidade. A tua cidade, ela tem um apelo cultural muito forte à questão da comunidade quilombola, à questão cultural, regional e à questão educacional mesmo. Você me citou também que veio da área de educação, sua formação profissional é na área de educação. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Como é que a gente pode ajudar a desenvolver, porque pela educação, a gente tem os melhores salários, a gente enriquece a comunidade, a gente traz empresas mais profissionalizadas para poder, por cadeia de produção, efeito dominó, você acabar multiplicando renda, melhorando a capacidade, poder de compra da população, etc., por meio da educação. Você pode me falar um pouco da UENG aí na sua cidade? Sim. Então, a UENG, eu concordo com você, e sou o defensor e serei sempre, de que o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida e o avançar de uma cidade e das pessoas vai ser pela educação. Não tem outro caminho a não ser esse. E a UENG aqui na nossa cidade, ela representa a esperança. A cidade com 146 anos nunca teve uma universidade pública e de qualidade como tem agora a UENG. A UENG, ela vem como o segundo endereço no curso de Direito, segundo endereço de Diamantina, e no curso de Engenharia, ela vem com o segundo endereço de João Molevade. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa para ver qual que era o maior interesse da população, porque nós temos aqui, próximo de Goiás, em Conceição, nós temos a PUC, que tem o curso de Direito, mas mais de 60% do aluno da PUC é de Goiás. Então, era um sonho antigo. E nas pesquisas, o direito apareceu em evidência, e além da psicologia, a engenharia também. E como Goiás é uma cidade que agora está sendo, está começando também o serviço minerário aqui, eu acho que a engenharia vai ser um, nossa, um ganho, acho não, um ganho imensurável, né, os cursos. E como ela está vindo como segundo endereço, esse é só o começo, né, nós estamos com um projeto para ampliar, né, nós, eu tenho confiança, eu tenho confiança de que a UENG, ela, nós vamos ter o Campos Goiás, sabe, nós estamos com um projeto aí, e aí eu preciso de dar a César o que é de César, né, o Estado de Minas, ele está com recursos para que a gente possa fazer a ampliação de um espaço que a gente já tem aqui, nós vamos contar com o apoio do Estado de Minas para essa construção. Então, representa para Goiás, Minas, é, assim, melhoria de vida, é, mais educação, é tudo dentro de um município, né, é esperança de um povo. Quantas e quantas famílias precisavam, e precisam ainda, né, porque nós estamos começando agora, mas precisavam levar seus filhos para Belo Horizonte, para Valadares, para fora daqui, para estudar, e agora não, no início nós temos aqui 80 famílias que estão sendo atendidas, são 80 pessoas, 40 em cada curso, você imagina isso, no final aí de 5 anos, quantas pessoas vão estar estudando aqui em Goiás. Então, é, é mais esperança, mais movimento, mais crescimento para a cidade, e a transformação, né, a mudança que o município precisa pela educação. fala que você democratiza, né, você democratiza a educação, né, porque até então, só quem tinha, né, renda podia sair da cidade, morar numa Belo Horizonte, morar numa cidade mais estratégica, agora não, o cara que, né, você dá oportunidade para aqueles que têm talento, mas que não têm o poder financeiro, eu acho isso maravilhoso. Exatamente, geração de emprego e renda, né? Exatamente, exatamente, você faz a cidade crescer, desenvolver de forma mais estratégica, mais, aproveitar os talentos, as potencialidades. E o nosso objetivo é que Goiânia se torne um polo educacional também. Nossa! É o sonho do Brizolas, é o sonho, é o sonho de qualquer professor, né? Não é? A minha última questão, depois eu prometo que eu não falo mais nada aqui, a não ser que alguém me peça, é a questão cultural. Então, nós, né, como você disse, nós temos um potencial cultural e turístico muito grande. Nós temos um potencial, mas nós precisamos avançar no sentido de dar oportunidade e de descobrir mais talentos, né, aqui em Goiânia. Eu acredito, assim, que dando oportunidade, os talentos vão aparecendo. Sob o ponto de vista do turismo, nós participamos daquele Trilhas do Rio Doce e estamos aí com a produção de um vídeo para mostrar Goiânia para o estado de Minas Gerais todo. Estamos trabalhando também com as comunidades quilombolas, inclusive, nessa semana, nós vamos ter, semana que vem, nós estaremos inaugurando aqui em Goiânia a Praça da Marujada. Nós temos um grupo folclórico aqui, no bairro aqui do Pito, que depois que nós entramos, a gente conseguiu com parceria, porque uma coisa que eu esqueci de dizer também, um dos segredos do sucesso da gestão é a parceria, né? A gente dá conta de dialogar com as instituições e buscar parceria faz toda uma diferença. E a gente tem recebido o abraço de muitas instituições aqui, de algumas empresas, sabe? E a gente tem trabalhado no sentido de tentar valorizar a cultura local e dar oportunidade para esses artistas. Nós conseguimos, por exemplo, no período da pandemia, a gente deu conta de usar todo o recurso da Lei Aldimblan. Então, nossos artistas locais aqui, todos, né? A maioria deles que se inscreveram, que participaram do projeto, receberam. Então, aquilo que eu falo é levar muito a sério e cuidar, assim, o máximo que a gente puder de todas as secretarias. Embora a gente tenha, mesmo que a gente tenha foco nenhum, como nós tivemos, o foco na Secretaria de Saúde, que a gente queria resolver o problema da saúde. Mas, sem descuidar das outras. Todos os secretários ajudando, mas sem descuidar das outras. Aí, quando a gente lembra aí da Secretaria de Cultura, né? Esse fomento que a gente tem procurado dar para os nossos artistas, né? E proporcionar para eles. Essa semana nós vamos ter aqui a inauguração dessa Praça da Marujada, com a participação dos quilombolas, desse grupo aí de marujos. e vamos ter o Maurício Tizumba, aqui em Goiânia, dando aula de tambor para um grupo de mulheres. E na inauguração dessa praça, a gente vai ter uma apresentação. Então, assim, eu vejo o setor cultural e o setor turístico como potencial espaço, ferramenta, para alavancar o desenvolvimento. Os municípios mineiros, todos eles têm. Minas Gerais é um Brasil, né, gente? E dentro das nossas peculiaridades, dentro das nossas tradições, dos nossos costumes, nós temos potencial para alavancar o desenvolvimento a partir da cultura e a partir do turismo também. É preciso, nós precisamos de lutar para ter mais recursos. Mas, é dentro do que a gente ainda tem, procurar desenvolver o máximo possível para que a gente não fique aí com esse pires nas mãos lá no governo, né? Buscar trabalhar dentro do que a gente tem, para a gente caminhar com as próprias pernas também, para a gente fazer a economia girar dentro do município e a arrecadação chegar para os cofres públicos e aí a gente aplicar melhor, né, nas políticas públicas, dar mais qualidade de vida para as pessoas, oportunizar lazer, que a cultura é fundamental na vida de toda uma população, né? Mas eu entendo que Goiães tem um potencial muito grande, mas que precisa ser desenvolvido, tá? Pessoal, vocês que estão ouvindo, Dorinha, agora, não sei em que horário, se vai ser de manhã, durante a manhã, a tarde, a noite, mas o que eu queria aqui tirar para vocês é, pegue o exemplo que a Dorinha está colocando para a gente. Ela já passou, né, da fase de manutenção, da fase de corrigenda de ações dentro da administração municipal e está passando para uma fase de uma desenvoltura muito maior dentro do município dela. Estou aqui procurando aqui já passagem para vir lá para Goiães para ver essa transformação cultural que ela está elaborando aí para a gente. como um município que tem um grande laboratório para nos fornecer um exemplo para a gente para não só os municípios de Minas Gerais, mas municípios do Brasil inteiro. Eu acho que o mais próximo que a gente pode ter disso aí são alguns êxitos, por exemplo, em São Paulo e em algumas coisas no Ceará. Mas, fora isso, o que Dorinha está falando para a gente aqui agora é o que nós podemos ter em termos de pacificação no Brasil todo a partir de 2023, com um projeto, com ideias sendo debatidas até outubro desse ano. Mas eu queria fazer uma outra pergunta também. Desculpa, Felipe, que eu não sei se você quer a tréplica. Não, achei ótimo. Achei ótimo. Estou empolgadíssimo com a ideia, porque eu concordo com você. A gente não tem outros exemplos tão bem sucedidos ou tão bem planejados, porque qualquer projeto que você vai pegar, seja uma empresa ou um governo, você tem início, meio e fim. Mas a gente não ganha a primeira, igual, enfim, como o Tom prometeu aí. Primeiro ganha, depois discute. Não, primeiro apresenta o programa de governo. Apresenta onde você está, o que você tem que fazer e onde você quer chegar. É o mínimo de administração pública. Então, o que a Dorinha está fazendo aqui é dando uma aula. Uma aula de administração pública, uma aula de executivo, uma aula de responsabilidade fiscal e projeção de desenvolvimento com responsabilidade fiscal e humanitária. porque a partir do momento que você fala que você tem o povo em primeiro lugar como objetivo final, você monta toda uma estrutura de governo que vai favorecer a sua população. Então, o que a Dorinha está falando é maravilhoso. E não é uma ideia esotérica que vai, ah, que sai acontecendo. Não, ela está mostrando a prática que com muito esforço, muito trabalho, muito sacrifício, mas com dedicação, a gente corre frutos, sim. E a responsabilidade fiscal dela mostra que não é uma coisa irresponsável, esotérica, não. Está cumprindo as obrigações legais, responsabilidade fiscal, mas com uma projeção que vai favorecer e fazer desenvolver uma cidade que é exemplo, que pode vir a ser um exemplo para Minas Gerais inteira. E como eu disse lá no início, 80% das cidades mineiras tem umas características gerais muito parecidas com a cidade da Dorinha. Então, o que é perfeitamente reproduzido, poderia ser perfeitamente reproduzido em várias outras cidades do Estado mineiro. Cidades que, inclusive, têm mais recursos minerais, água, áreas estratégicas, mais universidades que a dela. se ela está tendo sucesso e tem uma projeção de sucesso numa cidade com menos recurso, é falta de planejamento com as outras. O que a Dorinha está fazendo é dando uma humilhada naqueles que não estão fazendo o que ela está mostrando. Então, assim, parabéns e que outros prefeitos que estejam assistindo ou que venham assistir ou que pessoal que mora em outras cidades mostrem esse vídeo, apresentem essa mulher para os seus prefeitos, seus representantes políticos e falam é possível estar aqui o exemplo prático de como funciona, como poderia ser feito. É exatamente isso. E tem uma outra essência que é muito importante que é a vontade política. Quando existe uma vontade política junto com o planejamento, o resultado é Dorinha. É Doris. mas eu queria entrar numa outra pergunta aqui também para fechar minhas perguntas, Dorinha, que é o seguinte, primeiro, como o Felipe falou, também vou me apresentar aqui um pouco melhor. Eu sou formado em serviço social. Trabalhei já na área da assistência social por algum tempo, né? Eu sou formado desde 2012, me especializei até mesmo em juventude, trabalhei dentro do CRAS, trabalhei com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e pelas minhas experiências dentro desse serviço de convivência, eu acabei indo, me orientando por ser professor. Então, hoje eu faço licenciatura em filosofia. Mas eu também já trabalhei em uma ONG que é possível que vocês conheçam, chamada Abraço, que é para a prevenção do uso e consumo de drogas. e eu queria chamar essa perspectiva da política pública também, queria muito entrar dentro dessa questão da política pública de saúde, envolvendo drogas, mas há uma outra coisa que é mais recente para a gente que também me prende a atenção, que é voltando àquela questão inicial que o Felipe colocou para a gente em relação à vacinação. Eu queria saber porque o governo do Estado ele elaborou Minas Consciente, né? Como? A adesão de vocês ao Minas Consciente ela foi orgânica? Como é que isso aconteceu? Sim, nos primeiros meses da pandemia a gente não estava no Minas Consciente, nós não estávamos. Mas, ao longo do processo nós resolvemos aderir, achamos que era melhor porque a gente precisava dividir a responsabilidade. Ficava mais fácil para eu lidar com a população quando eu estava, quando eu demonstrava para a população que o Estado definia que a gente estava na onda X ou Y, onda roxa, onda azul, enfim, porque para o município assumir sozinho essa responsabilidade ficava mais complicado. Então, nós optamos dentro do comitê porque eu instituí um comitê, então, dentro do comitê nós decidimos que iríamos aderir ao Minas Consciente. então, o Estado definia Goiânia está na onda roxa, Goiânia está na onda vermelha, isso se tornou mais fácil para eu conversar com a população, especialmente com os empresários, que estavam com seus comércios fechados e não podia, não queria, eles já não suportavam, não é porque não queria, eu não eu não gosto de penalizar os empresários por causa disso, que a gente entende os empresários do pequeno município, porque aqui é um município pequeno, não tem assim grandes fortunas, né gente? Então, são pessoas trabalhadoras e que estavam sacrificadas, então, quando nós aderimos ao Minas Consciente, foi mais tranquilo para a gente compartilhar a responsabilidade, porque ainda não tinha vacina suficiente, o município não produz vacina e nem tem recurso, então, peraí, ué, então, eu poderia receber da população o seguinte argumento, o seguinte argumento, você fecha o comércio, então, nos dê vacina, aí, era difícil, né, sem a vacina ainda para todo mundo, então, assim, não fui eu, não era eu mais que estava fechando o comércio, era o plano Minas Consciente, do qual o município de Goiás aderiu. Então, ficou uma responsabilidade compartilhada com o Estado que eu acho justo. Com certeza, eu concordo em gênero número de grau com você, e digo mais, né, pelo que a gente já ouviu aqui de você, nós percebemos essas duas essências que o Ciro falou e que o Felipe falou também que a gente encontra no Brizola, né, essa rebeldia e essa esperança dentro da gestão da cidade, né, mas uma rebeldia, uma esperança e uma gestão inteligente e consciente também de fazer as coisas, não é uma coisa cega, né, então o que você está dizendo para a gente é muito substancioso do ponto de vista de que existe um diálogo com as outras esferas de poder, isso é muito importante para a gente fazer uma construção coletiva em parceria com estados, municípios, legislativos e por aí vai, então acho muito precioso essa fala sua também. Sim, eu penso que se não tiver diálogo a coisa fica muito mais difícil, né, e a gente tem uma facilidade muito grande, graças a Deus, mas eu não contei para vocês uma coisa não, viu gente, eu não tive uma Câmara a meu favor, eu tinha maioria da Câmara era oposição, foi mais um desafio muito grande, porque a Câmara de Vereadores me chamou lá para uma reunião com os empresários todos e queria, né, pressionar, enfim, foi muito, muito complicado viver esse período de pandemia, com a Câmara que não era a meu favor, sabe, a favor da gestão, mas mesmo assim eu nunca fugi ao diálogo, respeito demais o Legislativo, sabe, eles têm o meu respeito, mas eu passei por esse desafio, passei por esse desafio, eu insisto em chamar a Câmara sempre para a gente estar unido, que a gente precisa de trabalhar junto, nesse mandato agora está mais tranquilo, mas ainda é desafiador, sabe, porque na cidade pequena o vereador também ele tem uma certa limitação no que tange ao trabalho legislativo, muitas vezes eles se ocupam da função do executivo, né, um trabalho que eu não fiz quando era vereadora é não adentrar nas questões do executivo, porque eu não queria pegar desgaste que tem que ser do executivo, eu não queria pegar para mim, mas ainda tem os vereadores que trabalham nessa linha e eu respeito, cada um tem o seu jeito de trabalhar, lido bem com essas questões todas, mas para o executivo é um desafio também, né, quando a Câmara tem uma linha e enfim, mas a gente tem lidado direitinho com isso, eu acho, eu tenho certeza que o diálogo e o conversar e explicar com clareza para todas as instituições, para todos os poderes e com transparência, com consciência muito tranquila do que a gente está fazendo, é difícil dar errado. É exatamente isso, a gente sabe que o Legislativo, a Câmara, tem essa característica de uma fiscalização que a gente pode visualizar isso com uma característica de oposição mais ferrenha, né, mas isso que você falou também é muito substantivo, porque a gente começa a pensar, tá sendo essa oposição, essa fiscalização ferrenha, como você está colocando, e vocês tiveram esse êxito todo que você está elaborando para a gente, né, então, isso é, assim, é um, Guanhões, de fato, é um grande laboratório para o Projeto Nacional de Desenvolvimento no Estado de Minas Gerais, então, para mim, para mim, embora com as minhas limitações aqui, assim, é um privilégio estar podendo conversar aqui com você essa noite. Obrigada, o privilégio é meu, é, a gente tem muita coisa para aprender, a gente tem muito gargalo ainda, nós não fizemos nem um décimo do que a gente precisa fazer, sabe, mas eu tenho uma satisfação muito grande de participar desse momento de mudança aqui no nosso município, sabe, contribuir para a mudança do município, para mim, não tem preço, especialmente, assim, a primeira mulher, meu Deus, a primeira mulher prefeita no município e uma pessoa, eu sou de família humilde, sou, né, trabalhei a vida inteira num balcão de farmácia, foram 42 anos, 43 anos de balcão e mais os anos na escola, né, então, assim, pessoa da classe trabalhadora mesmo, aqui sempre tiveram, o poder foi alternado com grupos políticos de pessoas de poder aquisitivo bom, e era uma alternância desse poder, e quando eu entrei e consegui fazer esse trabalho diferenciado, quando foi na eleição, nessa última eleição, esses dois grupos que antes alternavam o poder se uniram para tentar me derrubar, aí nós tivemos uma votação muito mais expressiva ainda do que da primeira vez, que a população abraçou, a população experimentou uma gestão, assim, né, feminina, diferente, e que, de uma prefeita que trabalha, eu trabalho como se uma servidora mesmo de carreira fosse lá na prefeitura, eu chego em casa muito tarde, e tenho disponibilidade, as pessoas me chamam no WhatsApp, eu atendo todo mundo, eu saio na rua, e às vezes eu vou, ontem, final de semana mesmo, eu fui na cidade, lá embaixo, para comprar um presente para minha mãe, e depois eu queria ir no supermercado, eu não fui no supermercado, porque eu fiquei mais de uma hora e meia conversando com um, com o outro, com o outro, com o outro, que chega, né, e quer falar, e isso para mim não tem preço, é muito bom a gente escutar os bons feedbacks das pessoas, que vem, abraça e fala que está torcendo, enfim, e que está acompanhando, as pessoas falam assim, Daurinha, eu não vou na prefeitura, mas eu estou te acompanhando, eu acompanho tudo que você faz, muito obrigada por você ser uma prefeita tão exemplar, aí eu sei que, né, gente, tem muito que aprender ainda, tem muito que fazer, eu até costumo falar, né, com as pessoas, se os problemas se resolvessem todos, não precisaria mais de prefeito, né, a gente resolve um já sabendo que está criando um outro, né, cada conquista nossa surgem novos problemas, mas é muito bom a gente contribuir, e eu fico muito agradecida, né, pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês, e convidar vocês mesmo, vem o sábado e domingo, Maurício Tizuma vai estar aqui em Goiás, na inauguração da Praça da Maranjada, convite aí, né, para quem estiver nos ouvindo, vai ser um momento histórico para a nossa cidade, porque é um grupo de marujos que tem aqui um bairro do município, e nós estamos tendo a oportunidade de entregar uma praça toda bem feitinha, sabe, com um espaço para eles praticarem a cultura deles lá, a arte e a cultura, e vai ser um momento que nós vamos ter, além da inauguração, no sábado e no domingo nós vamos ter uma celebração afro, esperamos o grupo de quilombolas lá, de quilombolas para participar com a gente, sabe, eu deixo aqui o convite para vocês e para todos que estiverem nos acompanhando aí. Já vão olhando aí as passagens nos terminais rodoviários, hein, pessoal, vai ser um evento muito bacana mesmo, muito bom, e ainda mais olhar o exemplo de Goiães, eu acho que a gente já está indo para o encerramento, né, gente? Sim, eu vou aproveitar... Deixa eu só completar um negócio aqui, antes de você despedir, eu tenho alguns amigos que são lá de Molevage, um mestre e um doutor em Botânica, né, os dois são biólogos, se passar um cafezinho, eu vou aí mesmo, adoro, cidadezinha pequena, assim, aconchegante, eu adoro, sou historiador, adoro um chãozinho de pedra, meu negócio é um cafezinho, pãozinho de queijo e andar, bater perna, eu gosto mesmo, se me chamar para um evento assim, eu vou. Bem-vindo, Goiães. Pode falar com a gente, então, Jean. Mas, novamente, me desculpar, principalmente com a Dorinha, que é a nossa convidada, justamente hoje, eu tive alguns problemas aqui na internet, no computador, isso acabou, travou aqui também, eu acabei perdendo um pouco o raciocínio, mas, enfim, me desestabilizou um pouco, e a todo mundo que está nos assistindo também, me desculpar, André, obrigado, André, por ter salvo aí, de forma magistral, a condução do programa, e mais uma coisa, só que a Dorinha comentou, e eu acho também que é pertinente ressaltar, que a outra dificuldade que ela passou no mandato, essa questão que ela expôs, que é um problema, eu acho que, da forma estrutural do nosso governo, enfim, da nossa administração pública, por assim dizer, que o legislativo, ele está lá para fiscalizar, mas, muitas vezes, ele acaba sendo um empecilho, criando mais obstáculos, mais problemas do que realmente juntando para somar e para tentar resolver o problema, vira uma questão de politicagem, digamos assim, um contra o outro, derrotar o rival, enfim, já visando a outra eleição, e nunca visando, realmente, o que é a questão pública, que é o cuidar, o gestar, o administrar, enfim, e, novamente, gente, me perdoe aí pela má condução hoje, eu acho que eu acordei com o pé esquerdo, o direito, não sei o que foi, mas, enfim, Doninha, muito obrigado pela sua presença, e já esteja aí convidada a voltar futuramente, espero que eu tenha um pouquinho mais de sorte na próxima vez, e estar convidado também a vir a Ouro Preto, o Felipe, o André, o Léo, a Selene, enfim, o Frederico, todos aqui também, tomar uma cervejinha, tomar um café, comer um pãozinho de queijo, enfim, gente, muitíssimo obrigado, e, novamente, mil perdões, hoje eu vou sair à noite um pouco até chateado daqui do programa, porque eu tinha muitas questões para levantar também, você falou a questão da água, aqui em Ouro Preto a gente está tendo um problema com, até então a gente não cobrava, a prefeitura não cobrava água, e agora a gente está tendo hidrômetros em todas as residências, e aí eu perdi a oportunidade, digamos assim, de conversar muitas com a internet duas vezes, enfim, que eu gostei muito dessa questão que você colocou da cobrança progressiva da água, é uma forma de conscientizar as pessoas, enfim, eram tantos assuntos e eu acabei não tendo oportunidade, mas aí fica para uma próxima. E, gente, me desculpa aí a delonga também. Em razão da internet do Jean, eu vou então fazer aqui o prólogo para o encerramento do programa, eu vou pedir para a Dorinha então as considerações finais dela, Dorinha, e aí a gente encerra, tá bom? Já com muita gratidão a você, a toda a galera que passou aí pelo Facebook hoje, que a interação hoje foi histórica para o programa, tá? Todo mundo que acompanhou a gente pelo Facebook, todo mundo que acompanhou a gente pela rádio, turma boa, e todo mundo que vai acompanhar, que vai ver esse programa em algum momento do dia, da semana, aí que vai estar disponível também no YouTube do Agora é Ciro, depois a gente passa para você, Dorinha, o link para você disponibilizar para quem você quiser, como a gente disponibiliza também pelas nossas redes sociais aqui. Mais uma vez, gratidão a todo mundo que esteve aí, Felipe, Jean, nossos amigos que hoje não puderam estar aqui, mas que com certeza vão ver essa live aqui depois, considerando esse laboratório de projeto nacional de desenvolvimento que a gente está vendo aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dorinha, considerações finais, e aí a gente encerra o programa por hoje, já agradecendo mais uma vez. Bom, eu que gostaria de agradecer, é muito enriquecedor para mim, e assim, não tem tamanho, não tem dimensão, não tem como mensurar o agradecimento, estar conversando com pessoas politizadas, inteligentes, e que acompanham o movimento nacional, o movimento estadual e o movimento municipal, para a gente faz toda uma diferença, ver pessoas engajadas, escutando uma prefeita do interior, de uma cidade que, teoricamente, infelizmente, os municípios pequenos não têm a importância que têm os grandes, mas é aquilo que eu falei desde o início, a vida acontece aqui na ponta, e para nós, municípios pequenos, essa é uma oportunidade ímpar da gente discutir essas questões, né? Eu queria dizer para vocês que aqui em Goiães também a polarização existe, infelizmente a polarização existe, mas nós temos conseguido, né, a união do povo, nós temos a união do povo, e eu penso que quando a gente assume um poder, a gente precisa, né, eu digo no espaço político especificamente, a gente precisa de sair do palanque eleitoral, né, porque o palanque eleitoral é na época da eleição, na época da disputa, a gente venceu a eleição, vamos sair do palanque eleitoral e vamos colocar a mão na massa e trabalhar dentro daquela proposta que a gente apresentou, porque todo mundo apresenta proposta, né, assim, nem que seja básica, diferente do Ciro que está apresentando um projeto, um programa, né, um planejamento escrito num livro, inclusive, né, mas eu falo que o político ele entra com a vontade de acertar, mas ao longo do processo as coisas acontecem, ou talvez a sede de poder, né, a vontade de já passar para outra eleição, de ser eleito outra vez, o impede de executar aquilo que ele teve de proposta inicial, então eu penso que a gente precisa de amadurecer para isso, vencemos a eleição, então vamos trabalhar, é trabalhar, sair do palanque eleitoral, o próximo pleito, na época da eleição a gente trabalha, eu sempre pensei assim, olha, eu não sei se eu estou viva amanhã, então hoje eu preciso dar o meu melhor todos os dias, né, e é isso que a gente tem feito aqui em Goiás, e apesar da polarização, a gente tem conseguido da União do Povo, e é justamente pelo trabalho, que é o que nós defendemos, né, a causa trabalhista, o trabalho, o valorizar essa oportunidade que a gente tem de poder contribuir com o município, é fundamental, então, muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento, me coloco à disposição, venham ao Goiás, né, nós temos muito que aprender com vocês também, vamos compartilhar aí as experiências para a gente fazer o município cada vez melhor, e a gente também, né, melhorar como pessoa, e especialmente como gestor público, que a gente tem que buscar essa melhoria todo dia. Muito, muito obrigado a vocês e a todos que nos acompanharam. Dorinha, nós que agradecemos, muito obrigado pela tua participação aqui hoje com a gente, nesse domingão à noite aqui, pré-segunda-feira, então, muito obrigado, Felipe, muito obrigado Jean, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente hoje, essa noite, nosso abraço e a gente volta no próximo domingo com mais uma edição com 19 prosa boa, 19 semanas com vocês. Abraço, pessoal, tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri